Olá pessoal, tudo bom? Durante algum tempo eu escrevi artigos para um portal do Mato Grosso. Como eu sempre escrevi voluntariamente, nunca cobrei nem fui remunerado por isso, tudo que eu escrevi evidentemente no meu nome é de minha autoria, portanto direitos autorais são meus. E eu resolvi ler um desses artigos para vocês hoje. Esse artigo foi escrito em 13 de março de 2013, isso significa que ele vai fazer 6 anos. É um artigo que eu falo sobre educação. Será que eu continuo pensando a mesma coisa depois de 6 anos? Não sei. Não sei porque eu achei o artigo aqui e eu não reli. Eu não sei se esse artigo continua sendo a minha maneira de pensar ou se eu mudei a minha maneira de pensar nos últimos 6 anos. Ou se eu mudei algumas coisas dele. Enfim, eu vou ler para vocês o artigo. Depois, no final, eu comento se eu acredito que eu continuo mantendo tudo que eu disse aqui ou se eu mudaria alguma coisa. Vamos lá, então. Título. Educar ou informar? Rumos ou desvios da verdadeira educação? Este artigo é um pouco diferente dos anteriores. Este artigo, na verdade, foi o sétimo artigo que eu publiquei nesse portal. Eu não lembro quantos eu publiquei, mas publiquei vários. Este aqui foi o sétimo. Este artigo é um pouco diferente dos anteriores. Ele tem uma reflexão mais profunda. Não trata de atualidade midiática, ainda que aborde um tema sempre atual e importante, mas sob uma perspectiva bem diferente do usual. Lembrando que eu estava falando de 2013. A ideia inicial é bem simples, embora o problema seja complexo. Trata-se da resposta de duas perguntas. Resposta a duas perguntas. Primeira, a educação brasileira vai bem? Segundo, e assumindo que todos, espero, tenham respondido negativamente, a primeira pergunta, qual a solução e como chegamos a esta miséria educacional? Bom, eu já estou antecipando. Eu continuo pensando exatamente igual. A educação brasileira está uma desgraça. Bom, se você acha que a educação brasileira não está uma desgraça, é muito simples de você saber quem está certo e quem está errado. Verifique qual é o nível de alfabetização das pessoas. Converse com as pessoas. Leia o que as pessoas escrevem em redes sociais. E veja se as pessoas sabem escrever. Se elas estão escrevendo português de maneira correta ou não. Veja se elas conseguem interpretar textos. Os textos, assim, de dez linhas. Não estou pedindo para interpretar um livro. Dez linhas. Veja se elas leem dez linhas e conseguem compreender aquilo que elas estão lendo. Bom, a população não sabe escrever, não sabe interpretar texto. E, obviamente, não tem a menor ideia de gramática. Isso sem contar, evidentemente, os testes internacionais para, por exemplo, matemática e outras matérias de exatas. Os testes internacionais aplicados no mundo, quando você compara a educação do mundo inteiro, o Brasil está sempre nas últimas posições do ranking. Ou seja, a educação está uma merda. Então, não tem como fugir disso. Voltando ao assunto. Espero que todos os leitores tenham respondido que nossa educação vai mal. Vai muito mal. Ainda que o processo educacional brasileiro não seja exatamente... Ainda que o processo educacional brasileiro não seja exatamente de educação. Mas sim de informação ou de padronização. Caso alguém, real e sinceramente, acredite que a nossa educação vai bem, recomendo interromper a leitura desta e procurar algo mais interessante a fazer. Porque nada do que será dito abaixo terá qualquer importância para você. Eu já era irônico naquela época. Não mudei. Posto isso, como nossa educação se deteriorou tanto? Não tenho muito tempo ou espaço num artigo de portal para analisar ou mesmo expor tudo. Então, vou me ater apenas ao que couber aqui. Na prática, durante o século XX, houve um processo de padronização da educação mundial. Não apenas a brasileira, mas mundial. Existiu e ainda existe, em pleno século XXI, uma tentativa de padronização do ensino. Não é ensino, mas na falta de outra palavra fica essa. No mundo todo. De maneira que o conteúdo programático, os temas abordados, as teses corretas e incorretas, os heróis e vilões da nossa história universal, etc., viessem de cima para baixo, imposto por organismos internacionais, sobretudo os ligados à ONU, e sem espaço para debate e discussão. Discutir ou questionar isso é politicamente incorreto. Esse termo da moda e maldito que foi criado para amordaçar as pessoas. Qual é o problema disso? O problema é bastante simples. A arte da educação é a de fazer pensar, fornecer elementos de maneira que o aluno possa debater, contrapor, trabalhar mentalmente aquilo, exercer a dialética sobre os temas, mas, fundamentalmente, pensar sobre, filosofar, buscar a verdade, contrapor dois ou mais pontos ou teses a fim de chegar numa síntese. Este é o cerne da educação verdadeira. Esta deveria ser a essência do ensino. No popular, para ficar bem claro e sem rodeios, é o famigerado e batido ditado popular do ensinar a pescar ao invés de dar o peixe. Claro que com esse chavão eu simplifiquei demais o problema, mas é para fixar na mente qual é a ideia básica. E podemos ir ainda um pouco mais adiante com esse ditado simples. Não apenas ensinar a pescar, ensinar como construir a vara, onde encontrar a isca, quais os melhores rios ou lagos para a pesca. Isso modifica um pouco o ditado popular. Não basta apenas ensinar a pescar, mas remete ao começo de tudo. E as etapas se sucedem. Mas, além disso, existe um outro detalhe fundamental. Ensinar tudo isso não a todas as pessoas, mas ensinar isso aos que realmente querem aprender. Isso aqui pode dar polêmica, talvez eu comente no final. A essência da educação, pelo menos a educação clássica do mundo ocidental, vem daí. Não havia na Idade Média a obrigatoriedade do ensino. As crianças não eram obrigadas a irem à escola. Não eram obrigadas nem mesmo a serem alfabetizadas. Mas havia educação. Quem se interessasse por ela tinha o acesso garantido e uma educação de alta qualidade. Claro. Isto que estou dizendo é alienígena. Certamente boa parte dos leitores estão dizendo que isso é coisa de maluco. Como assim não ser obrigatório as crianças irem à escola? Pois é, era exatamente assim. E naquela época o ensino era fantástico. Produziu grandes gênios da humanidade, uma filosofia rica, a escolástica, que influenciou tudo o que veio em seguida nas humanidades. Foi uma aplicação dos métodos dos filósofos gregos diretamente dos mestres para os estudantes. Posteriormente, outros autores da escolástica também influenciaram esses estudos. Pensamentos e a educação seguiu esse ritmo até o final da Idade Média. Quando um reformador chamado Comênios, em Bus Comênios, criou uma outra teoria para a educação. A teoria dele, que depois passaria a ser a base de tudo que foi aplicado, com maior ou menor intensidade desde então, no mundo ocidental foi o método moderno, que não priorizava a qualidade do ensino, não priorizava a qualidade do ensino. O ensino buscado pelos interessados. Mas sim, inicia-se o processo de massificação da educação. A educação deve atender a todos, ser levada a todas as crianças. Todos devem aprender, devem se instruir, independentemente se haverá como prover uma educação de qualidade. O que interessava, neste novo prisma pedagógico que se impôs a partir daí, e que nos trouxe até a educação de péssima qualidade que temos hoje, é este. Quantidade e não qualidade. O importante não é que as pessoas de fato sejam educadas. Se tornem seres pensantes, inteligentes, questionem o mundo e as coisas. Tenham consciência crítica, se tornem cidadãos de primeira linha. Não. Isso não é importante no mundo moderno. O que é importante? É importante que todas as pessoas frequentem as escolas. Saiam de lá sem saber o essencial. Sem a consciência crítica que te transforma em cidadão pleno. Apenas com alguma informação imposta, decoreba, lista pelos professores, diretamente dos livros pasteurizados, sem debate, sem questionamento, e sobretudo, o fundamental da educação de hoje. É absolutamente necessário que todos tenham o diploma. Diploma. O diploma, aquela porcaria de papel que não vale nada. Se você fizer uma sabatina, uma prova de gramática básica, de lógica introdutória, a porcentagem dos... de lógica introdutória, a porcentagem dos diplomados, que vão se sair bem, é baixíssima. Pessoas com diplomas de nível superior, que não sabem escrever, leem mal e porcamente, não sabem interpretar o que leram, tampouco sabem reproduzir ou dizer o que leram. Todas essas pessoas são resultado direto da educação moderna. Hoje temos menos gente analfabeta, entre aspas. Temos mais gente passando de ano. Em alguns locais do Brasil, em progressão continuada, é proibido reprovar. O IBGE vai relatar cada vez menos analfabetos. Mas e os analfabetos funcionais? E os diplomados que não sabem escrever gramaticalmente correto? Tem como apurar isso e colocar em estatísticas? Não tem. O sujeito sai de curso superior sem saber absolutamente nada. Mas conta como universitário. Tem lá o seu diploma. Só falta a educação. Essa ele não teve. Esse é o resultado mais crítico. Mas existem outros, que não haverá espaço para debater aqui. Mas podemos citar alguns. Na educação clássica, a boa e velha educação medieval, que criou a técnica do trivium e do quadrivium, as sete artes liberais, a fonte de tudo, inclusive das grandes universidades europeias, que foram todas criadas na Idade Média, havia a preocupação de uma educação para a vida, não para conseguir um emprego ou para passar num concurso público. Esta, meus caros, é a essência da educação. É a busca da verdade, do conhecimento, as únicas coisas que realmente importam. Em contraponto, a educação moderna, criada, conforme dito anteriormente, por Comênios, no século XVII, e constantemente piorada pela sua sucessiva massificação e pasteurização no decorrer dos séculos. Antes, a educação gerava pensadores, filósofos, grandes cientistas, originalidade de pensamento. Hoje, a educação gera seres desprovidos de pensamento crítico, massa de manobra de políticos e sistemas políticos canalhas, valores deturpados, inversão de valores, baixíssima autoestima, cidadãos facilmente conduzidos, tal qual ratos pelo flautista de Ramelim, embora afogados no rio da ignorância e nem se dão conta disso. Claro, mas todos com diplomas. O espaço, infelizmente, está no seu final. Para não deixar a segunda pergunta sem resposta, vou rapidamente dizer que não existe solução em curto espaço de tempo, tampouco em meses ou anos. A solução é romper com esse método moderno e populista da educação. Não é possível dar educação de qualidade a todas as pessoas, pelo menos não de imediato. O que é possível fazer é um serviço de longo prazo. é a educação de qualidade e excelência no estilo mestre-discípulo, principalmente pelo fato de que as escolas estão todas presas nas amarras do maldito conteúdo programático, que é aquele conjunto de informações padronizadas que os professores devem ler, nem se deve dizer ensinar, apenas ler mesmo, porque não podem sair do que está impresso para os alunos. As escolas e os professores estão amarrados nesse sistema que Pascal Bernardin chamou de Maquiavel Pedagogo, no seu livro homônimo. Não tem saída dentro do sistema, então a busca tem que ser fora do sistema. Educação doméstica, homeschooling extra-oficial, porque é proibida no Brasil, grupos de estudos criando mentes poderosas que poderão depois formar outros grupos com outros alunos, criando outras mentes capazes de propagar essa educação e assim sucessivamente. Um trabalho de formiguinha e aos poucos, ainda que demoradamente, atingir o ponto. Pode levar décadas, mas chegará, onde teremos todos uma educação digna do nome. Não um conjunto de informações bestas e politicamente corretas que esvazia a mente das pessoas, impede de pensar, embota o cérebro e transforma nossas crianças em adultos vazios, que não sabem diferenciar a boa literatura do lixo literário, a boa música do lixo musical, e etc. Toda a deterioração da cultura ocidental é reflexo e produto direto do sucateamento da educação. Mozart, Bach, Vivaldi foram trocados pelos funqueiros, rapeiros, pagodeiros e todo esse monte de porcaria que infesta o cenário musical. Os bestsellers são os livros de autoajuda, livros de autores espertalhões que vivem como muletas de pessoas mal formadas, sem educação de qualidade que não conseguem pensar sua vida por si próprias. Tomar decisões dependem de receitas de bolo prontas de terceiros. Receitas que nunca funcionam, mas que as pessoas nunca deixam de tentar, porque a educação moderna incentiva isso. Ela não incentiva você a pensar com seu próprio cérebro, ela te incentiva a seguir a massa, seguir o colega ao lado. Isso também está documentado em livros e pesquisas. No citado livro de Bernardin, ele mostra pesquisas onde a maioria das pessoas deixa de escolher a resposta certa, que sabe que é certa, em testes de múltipla escolha, apenas porque a maior parte dos colegas optou por outra. Ou seja, um sistema de educação que transforma pessoas em zumbis, que mesmo sabendo a resposta correta, opta pela errada, apenas porque os colegas do lado assim fizeram. O que se pode esperar? Qual o futuro de uma nação com pessoas educadas entre aspas assim? Existe algum? Professores não podem fazer muito na sala de aula porque não podem sair do conteúdo programático. Felizmente, última vez que tenho que usar este termo infernal, que é o conteúdo programático. Mas eles podem fazer um trabalho paralelo com os seus alunos, não com todos, mas com aqueles que realmente se nota que querem a verdade da educação, querem a verdadeira educação. Podem montar grupos fora do horário escolar, indicar livros realmente bons, enfim, podem dar sua contribuição, pelo menos, àqueles professores que tiverem capacidade para tal, pois, infelizmente, muitos também são produtos da indústria do diploma. Em artigos próximos, vou abordar novamente o assunto, inclusive citando alguns livros para complementar o tema, detalhar um pouco mais o método de ensino das artes liberais, suas técnicas como comissários e, sobretudo, algumas técnicas para professores e alunos conseguirem se livrar desse ranço da educação moderna, sem, é claro, abandonarem a escola, porque no mundo de hoje é obrigatório frequentar a escola, ainda que elas não sirvam para nada. Esse artigo escrevi dia 13 de março de 2013. Considerando que agora estamos entrando numa nova política educacional, o ministro Ricardo Vélez Rodríguez, o ministro Ricardo Vélez Rodríguez, do governo do Bolsonaro, ele foi incumbido de mudar essa realidade desgraçada da educação brasileira. Evidentemente que ele não vai conseguir mudar isso em quatro anos, talvez nem em 40, mas ele tem que começar, ele tem que colocar uma pedra fundamental diferente daquilo que está aí. jogar no lixo que está aí, infelizmente você não vai poder jogar no lixo de uma vez, mas você tem que modificar a base dessa educação podre que nós temos aí para tentar com que floresçam essas novas iniciativas e que isso dê certo. Vai levar tempo? Vai levar tempo, porque se levou 40 anos para a merda da educação paulo-freiriana foder com o Brasil. Então, evidentemente, que você pode levar mais 30 anos, 40 anos para poder recuperar isso. Agora, para você recuperar isso, em primeiro lugar, você tem que romper com o que está errado e começar da maneira certa. Tudo começa com isso. Enquanto não tiver o rompimento do que está errado e começar da maneira certa, esse prazo não começa a contar. Então, para começar a contar esse prazo, tem que romper. Então, eu acho que o Vélez Rodrigues vai fazer isso. Espero que ele faça isso, porque se ele não fizer isso, está tudo fudido. Certo? Bom, esse vídeo era só para ler esse artigo que eu tinha escrito. Se gostaram, não gostaram, dei joia, dei negativo, enfim, aguardo as opiniões em contrário. Então, uma saudação e até a próxima. é só para ler.